Você acabou de comentar, são 40 anos, você lembrar assim, sabe? É, de imediato também é uma paulada. É, é, é difícil. Mas tem uns momentos, tipo aqueles do... Do Léo? Do Renascença, do Leonardo ali, são momentos que você não esquece, né, cara? Você não esquece. Teve uma passagem nos monarcas, nessa época, em 2001, quando chegou os primeiros canhão par lá, que eu fazia... Que chegou a... O Seu Gildo comprou uma máquina de fumaça, parecia um robozão lá em São Paulo. A máquina de fumaça do tamanho do bag da gaita, assim, mais ou menos, mais escassa. Que barbaridade. Soltava a fumaça, tapava todo mundo, não enxergava ninguém. Você tinha que se agachar pra enxergar as pessoas. E eu que afinava os canhão, né, cara? Certinho, chamava lá o João, chamava o Luiz e, ó, fica aí no pedestal pra mim colocar pra não queimar essa carinha de vocês aí. E... Eram os de mil? Sim. Pai, Deus, eu cozinhava o cara, ficava nas paletas. Crê em Deus, pai. Era muito forte, né, cara? Deus doido. Você terminava o bairro e parecia que você estava de máscara, aqui, assim, né, no olho, tanto queimar, você passava a mão, né? E o baterista terminava careca, essa parte aqui, assim, atrás dele, né? Nós tocavamos... O Van Cray tocava, assim, empurrava com a baqueta. Ô, tá na minha casa, tô aqui na minha terra, na nuca, imagina, cara? E aí... Cozinhava, cara. Quando foi um dia, não sei o que aconteceu lá, o teu cunhado ficou muito debaixo de canhão, né? Ele trabalhou um tempo lá no Marcas, lá, no dos canhões. Fiz que eu levei ele pra lá mesmo. Só pode. E aí teve um baile, teve um baile que eu, cara, encheu o saco, sabe? Andava com os braços tudo queimados, chegava o pessoal pra conversar, eu tava eu lá trepado em cima de caixa de som, arrumando os troços. Não que eu não quisesse, mas eu fazia o maior gosto do mundo. Não era remunerado pra aquilo, mas eu gostava de fazer. Eu sempre gostei de ajudar, sabe? Sim. E naquele baile, nesse baile que eu vou falar agora, eu não arrumei esse troço, esse canhão, sabe? E o palco não era muito alto. E eu saí, saí dar uma volteada. Quando eu voltei, o palco baixinho, eu vi que aqueles 24 canhões tava tudo numa vara só, assim, sabe? De frente, assim, pro palco. E dava essa altura aqui, mais ou menos, assim, de pé. Dava essa altura aqui, assim, os canhões da cara dos... Nossa! Dos artistas, digamos assim. E nenhum deles, os caras colocaram gelatina, que eram os Rode dos Monarca lá, que eram o Nadir, o Hildo lá, os gringos que trabalhavam lá. E sem nenhuma gelatina, mas, tipo, eles tudo no branco, né? E aí eu cheguei, daí naquele dia o seu Gil disse que o Varguinhas ia começar. Hoje o Vargas começa comigo. Tinha os bailes que eu que começava com ele, né? Sim. Que era o Vargas. E daí eu fiquei sentado na escada pro lado de baixo. Daí, acho que o Van Cley passou por mim e falou assim, hoje vai dar merda esse tal. Ele já cantou a pedra, já. Cara, quando eu vi aqueles canhão, cara, eu falei, vai dar merda mesmo, cara. Que quando acender, isso aí vai dar pra ver o coração dos caras em cima do palco, né? Vai ser um raio-x, né? Na época não tinha cortina, nada na frente, né, cara? Aí eu subia pro palco, daí eu lembro que o seu Gil do... Aí subia no conjunto, subia pro palco, e daí ele ia no microfone. Alô, alô, como é que tá aí? Tá aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. João, diga alô. E o João, alô, alô. Alô, Fred, como é que tá teu microfone? Alô, alô. Ivan, tem o microfone? Alô, alô. Vargas, e a tua acordeona? Fim, 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 fim. E a bateria? Tutu, que já... Aham. Então, vamos começar. E aí entrou o Varguinha. E aquele gringo, acho que ligou tudo, aquelas luzes de uma hora, só assim, de uma vez só, e acendeu aqueles canhão, assim, ó. E o seu Gil do se agachou e... Parou! Para! Num botar do sol, ele botou. Parou, parou, parou. O pessoal tava se preparando pra ir pra sala. Pare, 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 pare. Pediu desculpa pro povo. E disse assim... E eu escondi atrás da escada. O velho disse assim... Seu Gil do desculpa. Seu Gil do disse assim... Os senhores nos desculpem, mas hoje faltou a mão de um profissional aqui. Ah, cara do céu. E como é que eu ia trocar depois, né, cara? Seu Gil do olhava pra mim, sim. Tipo, depois até pega o magrinho. Bah! O Lucas Rodrigues sabia dessa história. Eu contava pros guris, guris, mesmo assim, quando eu... Eu conto as histórias. Faltou a mão de um profissional hoje, mas o funcionário era eu. Faltou o Van Cleo, viu? Bah! Tu não tá louco, os canhão pardos, na época ali, aqueles... Demiu o teu uso livre, cara. Aquilo ali cozinhava o cara no baile. Quando o... Se eu não me engano, acho que era o... O Gaitaço, quando comprou a primeira vez esses canhão. Daí, acho que... Um dos... Um dos... Dos hold. Ou o baby. Eu não me lembro quem que foi que os guris contam a história. Deixa que eu vou testar todos esses canhões. E os canhões, tudo lá nas varas, lá. Dizem que ele pegava uma extensão, pegava um canhão, quando dava um clarão, ele dizia esse tá funcionando. Acendi o outro. Esse aqui tá funcionando, mas quando não liga em par, eles queimam, entendeu? Queima, é 110 cada um. Ele botava direto 120. Queimou todos. Era só um clarão, só. Esse tava puff. Esse aqui também tava... Pendurou tudo, quando não veio nada. Tinha essa inhaque isso aí, cara? Era 110? Tinha. Se tu ligasse em par... Em série que era, né? Em série que ele dividia a voltagem, beleza. Era em série. Era em série. Se tu ligasse direto, já explodia o negócio. Mas aquele dia foi dado muita risada, cara. Sentava. Faltou a mão de um profissional aqui. Tadinho, seu Gildo. Ele ficava doido, né, cara? Tadinho, gente. Tadinho, gente.